Boa madrugada para você que também tem Sony, aqui quem fala é o Kel. Ontem eu assisti o vídeo da casa do Kami, qual é o personagem com o Andrei, do canal Você Não Sabia, aí eu vi que o The Kira Justice fez 15 pontos, e eu estou muito curioso para ver como ele fez 15 pontos em 3 minutos, dá 5 por minuto, dá 12 segundos por questão, então ele foi um atrás do outro, eu vou ver, porque eu fiquei muito curioso, vamos lá, play. Oi, eu não sou o Goku, e hoje vamos estrear mais um quadro novo aqui na casa do Kami, que é o quadro Qual é o personagem? Marroé! Nesse quadro eu vou dar algumas dicas para os participantes, e eles tem que adivinhar de qual personagem eu estou falando, é tipo um charada musical do Qual é a Música, mas sem música, tá ligado? Então é isso daí, para estrear esse novo quadro aqui no canal, estou com o pessoal aqui da Kira Justice, vão participarem em temas de anime, vocês já gravaram música de Dragon Ball, tocam música de Dragon Ball Então vocês conhecem os personagens de Dragon Ball? É para conhecer Conhece? Conhece? É para ter Se eu sei que conhece bem, hein? Conheço, cara São 3 pensando Ah, eu diria que o Vegeta Ah, com certeza o Vegeta também Cara, eu gosto do Goku Ah, eu também, esse aqui é dos meus Então só para falar, tem uma regra que é, eu tenho 17 nomes de personagens que vocês vão ter que adivinhar Porém, o mínimo é 9, se vocês não adivinharem 9, vai ter que pagar o castigo que é dançar e cantar a música do Vou Meter o Piccolo em Você, pode ser? Eu não sei a letra só Não, mas eu trouxe a música aqui para a gente dançar Eu danço para vocês, eu danço para vocês O que? O que é meter meu Piccolo em Você vai? É o Piccolo em Você, é o Piccolo em Você, é o Piccolo em Você Deciria Justice ia deixar essa música muito louca 3 minutos para ganhar pelo menos 9 nomes, hein? Valendo Vai Presunto em Inglês Gohan Puta, acertou a primeira já O contrário de Não Tem Mais Mulher do Sapo Tenshinhan Ou Bebê em Inglês Mais Vocalista do NX0 Tabithi Puta, eu quero acertar todo, velho Os caras ganham todas Está acima de nós Está acima de nós Céu de novo? Céu Céu Empresa de aviação Mais 10 De novo Goten É o mesmo que foi isso? Tecido que imita o couro Tecido que imita o couro É Gente, me ajuda agora Não sei Pode pular, pode pular Pula Apreviação de coração Mais órgão que filtra o sangue Coração Corim 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 Mais arquivo do Word Bardock Mas como os turquistas chamam Os amigos mais Jet Li sem Jet Broly Jet Li sem Jet Mais bebida alcoólica com três letras Mais barulho de explosão Essa aqui não vai, essa aqui não vai Quando você entrega uma coisa Quando você assusta alguém Mais o Deus Dá buraco Tem demência Essa aqui, personagem gostosa do Street Fighter Lembra o nome desse personagem Jet Li Mestre Kami E pra terminar Essa daqui não, essa daqui vocês tem que errar Tá sem tempo O átomo que perdeu elétrons Mais bebida preparada através de infusão de folhas E o Yancha Os caras Os caras acertaram todas Eu não achei que ia acertar nem umas 10 Ah velho, peraí Os caras acertaram tudo Não vai ter castigo A gente não vai dançar Ninguém vai meter o piccolo em você hoje Infelizmente Eu vou pegar o Muka metendo o piccolo em você Mas é isso daí Se você ainda não conhece o pessoal da Kira Justice O link do canal deles está aqui do lado É só clicar na cara do Matheus Na cara da Farisa Que você vai lá pro canal deles Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E não esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Comentar Mandar pra seus amigos E é nóis Valeu Falou Foi meio roubado isso daí Valeu galera Legal pra caramba Vocês fazem o cara legal pra caramba Eu ia pegar demais Não gostei Era pra ter errado Não gostei Para você não sabia Teve tempo Eles tiveram todo o tempo do mundo Aí fica muito mais fácil Dar tempo de pensar Eram três Ah O cara lá acertou nove sozinho Três Se bem que eu não lembro da menina ter acertado nenhuma Então dois Foram dois Cada um acertou aí Sete e meio Ah não O cara do você não sabia ganhou O casa do cano Faz esse negócio direito aí Pô Bom Se você gostou do vídeo Dá like E se inscreve no canal Eu vou nessa porque o sol já está nascendo Um bom dia pra você E até a próxima madrugada E até a próxima madrugada